Tu viu Cristian essa? Não, bota um pouco dessa Fara quieto Não sei se que eu tivesse que falar pode ficar perto Tu vai ter que ir lá pro sol Olha, olha O nome é Moajet Bang Bang Então como é que é? Champions League Champions League Ô Cristian Sabia que tem como ir só duas pessoas Tipo eu contra outra pessoa Sabia? Olha que sobretudo Não vou escolher o seu boneco Ela escolhe? O que eu escolhi? Espera Não Música 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 Que tu acabou de jogar nos meus números Música Claro que é legal Não te mete Tu entrou na partida? Música 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 Divirta-se com eles Está sentindo? O que consegue fazer com todo esse... O Vark! Seus filhos não fazem de bonequinhos de treinamento para mim Nada mal Mas para me satisfazer O que você quer? Não meia Que coisa chata O treinamento já fez o barco Olha aí, tudo esse jogo Você é dito Você é lerto É hora da colheita Vitória! Que respeito! Que respeito! É hora da colheita! É hora da colheita! Olha só essa ruína! Talvez o cristal possa energizá-la É hora da colheita! É hora da colheita! É hora da colheita! Antes de continuar! É hora da colheita! Que respeito então! Ataque e lança! Ah! Estou apenas com esse... Na sua cabeça Vitória 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 Estão falando que o cirulho aqui é bom, não sei o que, 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 não sei o que. Não podemos deixar que eles transformem esta arena ancestral em uma fonte de poder, derrote-os. A torre mítica dá cobertura para os inimigos e precisa ser destruída primeiro. O núcleo mítico é a fonte de todo o poder e continuará a criar mínimos. Tenha cuidado, proteja nosso núcleo mítico e destrua os inimigos para acabar com os dois juntos. Como é que você tem? A moto que tem, não, resta a volta, será um dos dois juntos. Sai, sai, sai! Entrei antes do Minion. Entrei antes do Minion, tropa. Entrei antes do Minion. Entrei antes do Minion. Ante, eu tenho antes do Minion. Pator está me espirando. Não, eu tenho georgas. Eu me espirando. Our pose dono a members de sua cnição. É boa razão. Será que você tem? Você tem por que eu confiando. Muito fraco, muito fraco Muito fraco Muito fraco Muito fraco Um inimigo foi derrotado Acid, vitória Muito fraco 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto